Bom dia, graças e paz. Nós vamos orar agradecendo ao Senhor e dando início a mais uma manhã de redenção. Pai querido, obrigado por esse dia, obrigado Deus porque a graça do Senhor se renova sobre as nossas vidas mais uma vez. A Tua misericórdia se faz presente no nosso meio. Pai querido, agradecemos ao Senhor pela dádiva da vida. Obrigado Deus porque o Senhor é quem nos mantém. O Senhor sabe que nós somos falhos, o Senhor sabe que somos pecadores, o Senhor sabe que distantes do Senhor nós não temos qualquer chance. Mas nós te agradecemos por Jesus. O que é através dEle que temos livre acesso ao Pai. Através de Jesus que podemos estar aqui, cantar ao Senhor, louvar ao Senhor, entregar ao Senhor tributos de gratidão e receber do Senhor, Deus, o cuidado que é sempre presente. Obrigado por estar conosco nos momentos difíceis. Em especial, Deus, eu quero colocar diante do Senhor nossos irmãos ali no Rio Grande do Sul. Uma tragédia. Nós pedimos graça do Senhor. Que a misericórdia do Senhor venha sobre aquele local. Os profissionais que estão ali trabalhando, cuida, Pai, no nome de Jesus. Tantas vidas já foram perdidas. E eu quero pedir que o Senhor ajude aqueles homens e mulheres que estão ali se exporçando. Alguns sem dormir já há alguns dias. Tentando salvar mais alguns. Que eles sejam bem-sucedidos, Pai. Abençoe também o trabalho daqueles que estão coletando os donativos, fazendo os donativos chegarem a quem precisa. Deus, agradeço também pelas igrejas que estão ali, vivendo e anunciando ao mesmo tempo o Evangelho. Muito obrigado, Deus, por aqueles irmãos que testemunham não só para todo o Brasil, mas para todo mundo que vê aquela tragédia acontecer. E ver o que a tua igreja está fazendo. Obrigado, Deus. Que, de fato, a igreja do Senhor como um todo seja comprometida com os seus. Deus, a nós que aqui estamos, ministra a tua palavra, ministra a graça do Senhor. Fala ao nosso coração pela simplicidade do teu Evangelho. Muito obrigado, Pai. Nós te louvamos em Cristo. Amém. A gente tem falado do amor de Deus. Do amor e da bondade de Deus. Hoje a gente vai continuar nesse assunto. E antes da gente chegar lá, nós vamos cantar. Pastor Eli tem dito que a bondade de Deus é de onde derivam todos os outros atributos. Tudo deriva da bondade de Deus. O amor de Deus, a misericórdia de Deus, a justiça de Deus, tudo deriva da bondade de Deus. Nosso Deus é bom. Nós vamos cantar dizendo que Ele é único. Não há outro como Ele. Não há outro como Ele. A Deus. A força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor único. Ao único que é digno de receber A honra e a glória, a força e o poder Ao rei eterno, imortal, invisível, mas real A ele ministramos o louvor Coroamos a ti, ó rei Jesus Coroamos a ti, ó rei Jesus Adoramos o teu nome Nos rendemos aos teus pés Consagramos todo o nosso ser a ti Consagramos todo o nosso ser a ti Consagramos todo o nosso ser a ti Senhor Deus, único Por isso dizemos que o Senhor é único Por isso dizemos que o Senhor é grande Digno de louvor Digno de glória Grande é o Senhor E muito digno de louvor Na cidade do nosso Deus Deus santo monte A alegria de toda a terra Grande é o Senhor É o Senhor em quem nós temos a vitória Que nos ajuda contra o inimigo Por isso diante dele Por isso diante dele nos Prostramos Queremos o teu nome E agradecer E agradecer E agradecer-te Por tua obra em nossas vidas Confiamos em teu infinito amor Pois só Pois só Pois só tu és o Deus eterno Sobre toda a terra E céu tu és grande Grande é o Senhor E muito digno de louvor E muito digno de louvor Na cidade do nosso Deus Teu santo monte A alegria de toda a terra Grande é o Senhor É o Senhor em quem nós temos a vitória Que nos ajuda contra o inimigo Por isso diante dele nos Prostramos Queremos 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 o teu nome Engrandecer E agradecer-te Por tua obra Por tua obra em nossas vidas Confiamos em teu infinito amor Pois só tu és o Deus eterno Sobre toda a terra E céu E céu Queremos 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 o teu nome Queremos o teu nome Engrandecer E agradecer-te Por tua obra Por tua obra em nossas vidas Por tua obra em nossas vidas E sobre toda a terra Pois só tu és o Deus eterno Sobre toda a terra E céu E céu E céu Obrigado Deus Obrigado porque o Senhor é grande Obrigado Deus porque É bom Deus cantar o Senhor É bom derramar o nosso ser Ao Senhor Em louvor, em adoração Com as nossas vozes Abrir o nosso ser para dizer Quem o Senhor é Nós te agradecemos Agora Deus Fala o nosso coração através da tua palavra Precisamos ouvir a tua voz E além de ouvir a voz do Senhor Precisamos Discerni-la também Quero pedir graça ao Senhor Para que Ao expor a tua palavra Deus Eu seja claro E seja fiel ao propósito Do Senhor Para as nossas vidas No dia de hoje Quero pedir também Uma benção Especial Para o trabalho que será feito Com os mais novos Fala também ao coração deles Pela tua palavra Muito obrigado Deus Em Cristo Amém Nosso texto de hoje Ele é Eu arrisco dizer Se não O primeiro Mas o segundo texto Mais famoso de toda a Bíblia Mais falado E talvez um dos primeiros textos Que todo mundo decora Se você for lembrar Todos que você já decorou E talvez se eu falar assim Agora Diz pra mim todos os textos Que você já decorou Talvez você Não se lembre imediatamente Dele Mas quando eu começar a falar Sei lá Ah esse aí Eu sei de cor E ele está num contexto Bem do início do ministério de Jesus E no relato de João Algo muito interessante Já acontece bem no início Que vai ter repercussão Em todo o ministério de Jesus E do que a gente faz E do que a gente vive hoje Nosso texto Ele é o versículo 16 Do capítulo 3 de João Que como eu disse É seguramente um dos textos Mais decorados Talvez o primeiro ou o segundo Mais decorado De toda a Bíblia Deixa eu clarear meu monitor aqui João 3,16 Ele diz assim Porque Deus amou o mundo De tal maneira Que deu seu filho unigênito Para que todo o que nele crê Não pereça Mas tenha vida eterna Esse é o nosso texto Mas pra gente falar Do que a gente tem nesse texto Nesse versículo A gente precisa dizer Que ele está num contexto E o contexto Desse versículo É o capítulo número 3 É esse início Do capítulo número 3 Que Esse pedacinho aí Que vai abranger pra gente 21 versículos E o que que acontece Nesses primeiros 21 versículos Do capítulo 3 de João Acontece um diálogo Acontece um diálogo Um diálogo Entre Jesus E um homem chamado Nicodemos E esse diálogo Ele é um diálogo Tão icônico Que De várias maneiras Às vezes a gente tenta Reproduzir Em teatro E até mesmo Nas pregações A gente tenta pegar Uma ou outra lacuna O que a gente acha Que talvez seja lacuna Ou algum outro detalhe A gente quer explorar Esse ou aquele detalhe Pra quem Tá acompanhando The Chosen Eles fizeram uma retratação Até bem interessante Do que teria sido Essa conversa Quero abrir um parêntese Tem gente que tem dificuldade Com The Chosen Eu costumo chamar Esses camaradas De chatos Enjoados demais É porque não conseguem Entender O que que é Um drama Pra televisão Ou pra plataforma E o que é bíblia Tem gente que vai ver Drama pra televisão Ou série Querendo ver bíblia Não Pega a bíblia e leia Aquilo ali É um produto Pra televisão A proposta dele é Mostrar o que aconteceu E tornar aquilo palatável Pra quem Vai assistir Então assim Eu não tenho dificuldade Eu lembro de ter visto O filme de Noé E o pessoal Na época saiu Cuspindo marimbondo Porque tinha isso Tinha aquilo Tinha aquilo Outro Falei Gente Você foi pro cinema Pra ver um filme Se você esperava a bíblia Ficava em casa E lia a sua bíblia Entende? Se a gente vai ver Uma 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 Retratação De teledramaturgia Cara A gente vai esperar Teledramaturgia Então Voltando aqui Vários Já tentaram Falar do contexto Do que estava acontecendo ali A gente não sabe muito bem De qual era esse contexto E a vida Desse Nicodemos Ela É Tão icônica No sentido de que Você não tem ninguém mais Falando de Nicodemos É uma outra coisa interessante É uma outra coisa interessante Nicodemos só aparece Em três momentos No texto de João Aparece agora Conversando com Jesus Depois ele aparece No momento em que Os O O O sinédrio Manda Que os soldados Vão prender Jesus Aí os soldados Voltam sem Jesus O sinédrio Tá ali E Vem cá O que aconteceu Jesus engabelou vocês também Por que vocês não trouxeram Aí os homens dizem Ninguém fala como esse homem E aí O Nicodemos Diz o seguinte A A A ideia ali É que ele está falando com o pessoal do sinédrio Gente Não é comum a gente aqui Antes de fazer qualquer julgamento A gente chamar a pessoa E escutar a pessoa E depois Ele aparece Depois que Jesus já está morto Nicodemos vai aparecer Quando eles estão tirando Jesus Da cruz E levando o corpo de Jesus Para ser sepultado Aí Nicodemos aparece Porque ele está levando Alguns aloés Alguns Alguns perfumes Para esse embalsamento E a gente não sabe É até leviano a gente dizer que Nicodemos foi Ou não foi salvo Porque a gente não tem Nenhum indício De uma coisa nem de outra Porque depois Ninguém mais fala de Nicodemos E ali A gente não tem Daqueles encontros Como Jesus dizendo Você foi perdoado Você está salvo Ou como ele falou Para o ladrão da cruz Hoje mesmo Você vai encontrar comigo No paraíso A gente não tem Nada disso dele Mas vamos falar um pouco Desse camarada Quem é Esse Esse Nicodemos Nicodemos Ele Ele era uma pessoa Importante Dentro daquele contexto Nicodemos Ele era Primeiro ele era judeu Isso é interessante E Como judeu Ele Observava A religião Judaica Jesus também Observava Jesus era um bom Judeu Naquela época Tem um detalhe interessante Ele era Vamos lá Judeu Mas ele tinha uma função Ele era um dos juízes do Sinédrio O Sinédrio Ele era um grupo de homens Que exercia Um poder Ao mesmo tempo Legislativo E ao mesmo tempo Judiciário Mais ou menos O que a gente está vendo Certa corte fazer Aqui hoje Ao mesmo tempo Eles Legislavam sobre o povo E ao mesmo tempo Eles jogavam sobre o povo O Sinédrio Ele era composto De entre 20 e 23 juízes Então eles resolviam Toda a vida do povo judeu E além de ser judeu E ser juiz do Sinédrio Ele fazia parte De uma das seitas particulares Dentro do judaísmo O judaísmo Daquela época Se dividia Entre quatro seitas A primeira Era A dos fariseus É a mais famosa A que a gente mais fala Até porque ela era maior E os embates De Jesus Sempre era Com os fariseus E o que que os fariseus Tinham De De marcante Primeiro Era A ênfase Na observação Da lei E da tradição oral Era o que era Marcante neles Então Para o judeu Ele precisava Observar A lei Como ela estava lá Quando eu falo A lei Eu estou falando Do Pentateuco Ou melhor Dos cinco primeiros Livros da Bíblia Que o judeu Vai chamar de Torá E é exatamente assim Até hoje A Torá Então O que está ali A lei E a tradição escrita O outro era Os saduceus Os saduceus Já eram um pouquinho Diferentes Eles Eram marcados Por Além de ter Esse rigor Com o texto Eles registravam Eles Eles Rejeitavam A tradição Oral Então era O texto Pelo texto Não tem tradição oral Mas ele Ele também É marcado Os saduceus Porque Em sua maioria Eles eram De uma família Uma casta Diferente Entre os judeus Sabe Uma família Dos riquinhos E tal Mais ou menos assim Os essênios Eles eram Um grupo Que dizia Que Tinha que estar Separado Não dava para viver No meio do povo todo Eles pregavam Que eles tinham que estar Separado de todo mundo Não ter contato Eles Eles precisavam Ser assim Todo judeu Precisava ser assim Minoria Eles eram E os elotes Que eles eram Um movimento político radical Que eles queriam fazer a revolução Inclusive De maneira violenta Se assim Se assim Fosse necessário Então Esse homem Que faz parte Dos fariseus Ele vai À noite Falar com Jesus Mas por que à noite? É interessante, né? O início do capítulo lá Diz isso Cara, ele vai à noite Porque não Você imagina Um fariseu Um fariseu Um juiz No meio dos judeus Procurar Jesus Para se consultar Para perguntar algo A gente não sabe O motivo que fez Nicodemos ir até Jesus Há quem imagine que Nicodemos foi a Jesus Por um interesse verdadeiro Na mensagem Há quem diga Que Ele estava Atrás de Jesus Apenas Para cumprir Os passos De um inquérito Já aberto no sinédrio Tipo Ele está pregando Um negócio Que a gente não concorda Nicodemos Vai lá Vai lá saber O que é isso Vai lá entender O que está acontecendo E a gente precisa De testemunho E você vai ser A testemunha Contra ele Dos nossos Então a gente não sabe Muito bem O porquê que ele estava ali O fato é que ele procurou Ter com Jesus E ele foi À noite Ele vai fazer isso Diante dos outros Então ele chama A Jesus de Rabino Isso é interessante Quando ele fala A Rabi Não é necessariamente Porque ele está Dizendo que Jesus Seria mestre Superior a ele Não é possível Que não seja isso Rabi era um tratamento Que se dava A quem ensinava Como um mestre Um professor Alguém que tinha Um conteúdo Relevante Por exemplo Todos no sinédrio Eram chamados de Rabi Se começassem a ensinar Se começassem a ensinar Ele tinha um determinado Um determinado patamar Dentro do judeu Começava a ensinar Rabi E ele chama Jesus De Rabi Ou de Rabino Reconhecendo que Havia algo diferente Na sua mensagem Seja para Aprender a mensagem Ou Para pegar a prova Contra Jesus Posteriormente A gente não sabe Se é a tentativa De bajulação De inquirição Ou pela função Por exemplo Legítimo Eu quero conhecer Jesus O fato é que Jesus Tinha outros planos E aí Jesus Ele vai direto Ao assunto Quando você vai lendo O texto Ele pergunta Para um lado E Jesus Dá um cavalinho De pau Na conversa Eu acho isso Muito interessante Em Jesus A gente Às vezes A gente tenta Fazer todo um Contexto Para chegar Onde a gente Quer chegar A gente prepara A sala E aí depois A gente vai E diz o que a gente Quer dizer Aqui Jesus Faz um negócio Muito interessante Ele dá um cavalinho De pau E vai onde tem que ir A pergunta Que ele faz Aliás Ele faz uma pergunta Ele diz Jesus A gente sabe Que o senhor é mestre A gente sabe Que há alguma coisa Diferente Porque ninguém pode Dizer e fazer O que você está fazendo Se Deus não estiver Com ele Aí Jesus fala Para ele assim Você precisa nascer de novo Mas Na testa Isso é muito interessante Se você reparar Parece que há Parece que há uma Parece que há uma Uma ruptura completa No que Nicodemus Fala com Jesus E na resposta Que Jesus dá Porque o que Jesus Vai dizer É que Cara Você precisa nascer de novo Se você não nascer de novo Você não vai ver o reino Aí você imagina Ele está levando Para um rumo Aí Jesus vem E faz assim Já desnorteia Porque ele estava Com os argumentos Todos preparados Para a conversa Do lado de cá E Jesus disse Não, o rumo da conversa É essa daqui Só que quando Jesus Muda o rumo da conversa Ele não consegue voltar Nota A conversa não volta Para onde estava Para o início Como o fariseu Estava começando A conduzir a conversa Ele queria saber Tudo bem que Jesus Meio que volta Mas Jesus volta Não porque Nicodemus trouxe A conversa de volta E aí ele pergunta Tá Que história é essa? Como isso é possível? Como é que é possível Nascer de novo? Aí Jesus explica Que algo sobrenatural Precisa acontecer Nascimento pela ação Do Espírito Santo Ele fala Olha o seguinte Ele fica louco Nascer como? Voltar e nascer de novo? Entrar no vento da minha mãe E nascer mais uma vez? Não, não, não Precisa nascer da água E do Espírito Aí você imagina O doutor da lei Passando um aperto Suando frio Para quem vê o mangá Esse é o momento Em que a gotinha Desce no cantinho Do rosto Passando aquele aperto E Jesus diz Você precisa nascer de novo Aí ele pergunta Como isso pode acontecer? Tipo Como isso é possível? Nesse ponto A gente tem João faz questão De De traduzir Um negócio Bem legal Que é bem precioso Para a gente entender O rumo E o tom Dessa conversa João diz assim Acudiu Jesus Acudiu Não respondeu Acudiu Já prestou atenção nisso? Quem é que precisa ser acudido? Diz para mim Você nota Que tem alguma coisa Diferente aqui? Por que ele acudiu E não respondeu Jesus? Porque o tom Anterior foi Como isso é possível? Diz para mim Jesus Que história é essa? Como assim? Entende? Nicodemus ficou atônito Na sede Jesus Que que é isso? Nunca ouvi esse negócio Você já imaginou? Alguém dizer para você Algo que você nunca nem pensou Nem passou pela sua cabeça Tipo Você acha que sabe tudo Aí alguém diz para você Bobinho Não é assim Saindo daqui um momento E indo para o clássico Matrix É como o Morpheus Ou o Morpheus Oferecendo as duas pílulas Para o Niu Como assim? Que história é essa? Não Não Que isso? Isso não existe E foi esse o mesmo desespero De Nicodemus Como Jesus? Como isso é possível? Por isso o texto diz Acudiu Jesus Só que Jesus acorde Com outra sentença Bombástica Assim Daquelas Aí Jesus vai E Ele já está atônito, né? Aí você pensa assim É, ele não entendeu Jesus agora vai Vai explicar Não, Jesus não vai explicar Ele já deu jab Agora veio direto Olha o que diz Jesus Você é mestre Você é mestre Em Israel O que vai acontecer com a sua cabeça Quando eu começar a falar Da eternidade De como eu fiz tudo O que você vê E o que você não vê Você imagina o que passa Pela cabeça desse homem E ele continua E ele continua sem entender E aí Jesus diz o seguinte Sabe qual é o problema, Nicodemus? É que Você está vendo O que eu tenho feito Você está escutando O que eu estou falando Mas você não acredita É Jesus que está falando Nicodemus não acredita É diferente De quando Lá Posteriormente A gente vai ver Uma confissão De De quem é Jesus Quando Pedro vai dizer Tu és o Cristo O Filho Do Deus vivo Aí Jesus diz Não foi carne Não foi sangue Não foi meio natural Que te revelou Foi o próprio Deus Ele não disse isso Para Nicodemus Ele disse Você não recebe O que eu estou dizendo Você não acredita Jesus poderia encerrar A conversa aqui Porque Nicodemus Não acredita Ele simplesmente Poderia parar a conversa Ele insiste Cara Eu estou falando Eu nem estou falando difícil Eu não estou falando difícil Estou falando fácil Na linguagem de jardim da infância Você imagine Quando eu começar a falar Alto Quando eu começar a falar De coisas sobrenaturais Depois de falar Do episódio lá Das serpentes Porque Jesus entendeu Que ele ia ter que desenhar Com Nicodemus Nicodemus não estava entendendo Não só não estava entendendo Como não estava Talvez ele até estivesse Entendendo Mas ele não estava Acreditando E aí Jesus vai E desenha Ele diz o seguinte Você lembra Está lá na Torá Você tem aí O livro que você observa Você lembra Lá Para nós Hoje a gente tem referência Clara Ele não tinha esse tipo de referência Números 21 De 4 a 9 Quando O povo se rebela Contra Deus Dizendo que havia Cansado do maná E aí Deus manda Serpentes Abrasadoras Cobra venenosa No meio do povo E começou a morrer gente Gente ser picada E ficar doente Aquela coisa toda Aí Deus chega para Moisés E diz assim Moisés é o seguinte Forja Um formato Algo parecido Com uma serpente Coloca No avar E pendura E diz para o pessoal O que está acontecendo E Que se o povo Olhar para essa serpente Eu vou curar Crendo que eu Que sou eu que faço E eu que posso fazer Eu vou salvar Eu vou curar E aí Ele diz isso para Nicodemus Você lembra desse episódio? Então Da mesma maneira Que Moisés fez aquilo Lá com a serpente Importa que É isso que vai acontecer comigo Eu vou ser pendurado Para que haja salvação Ele continua sem entender Aí A partir disso Aí sim a gente chega No nosso versículo Entende que o nosso versículo É o cume dessa conversa Porque ele não estava entendendo O que que Jesus estava dizendo Aí ele chega No versículo Em questão Versículo 16 Do capítulo 3 Justamente porque Ele não conseguia chegar lá E aí Eu quero Trabalhar um tema Para a gente trabalhar Esse versículo Eu quero trabalhar O seguinte Respondendo a pergunta Do fariseu Respondendo a pergunta De Nicodemus Ele pergunta Como isso é possível E a resposta Quero trabalhar em tema De resposta É possível Porque Jesus É Deus Ele não estava entendendo isso Então vamos lá Em primeiro lugar Ele é possível Porque Deus ama De forma extraordinária Quando você olha Quando você olha para o texto O texto diz Porque Deus amou Ao mundo Ele começa assim E esse porquê Ele diz respeito A tudo aquilo Que foi dito anteriormente Você entende que Jesus está virando Para Nicodemus E dizendo Por causa de tudo O que eu disse Deus amou o mundo De tal maneira E aí é o seguinte Eu quero falar Começar com Deus Quando a gente fala Deus As pessoas têm Um pouco de dificuldade Eu não sei se você já tentou Definir Deus A teologia sistemática Já tentou E tem uma definição Bem grande Que leva o segundo capítulo Por exemplo Da nossa confissão De fé inteira E ele vai trabalhar De Deus E vai falar também Da Santíssima Trindade E tem algumas coisas Que a gente tem ali Sobre essa definição De Deus E não foi fácil Esses irmãos fazerem isso Para vocês terem uma ideia Tem pelo menos 32 referências bíblicas Envolvidas nessa definição Diz assim Que Deus Ele é infinito Em seu ser E em suas perfeições Ele é espírito puríssimo Invisível Sem corpo Sem membros Ou paixões E é imutável Ele é imenso Ele é eterno Ele é incompreensível No sentido de que A gente não consegue Compreender completamente Deus Ele é onipotente Onisciente Ele é santíssimo Completamente Livre E absoluto Fazendo tudo Para a sua própria glória E segundo o conselho Da sua própria vontade Que é reta E imutável Ele é cheio de amor Ele é gracioso Ele é misericordioso Longânimo Muito bondoso E verdadeiro Remunerador Dos que o buscam E contudo Justíssimo E terrível Nos seus juízos Pois odeia Todo o pecado De modo algum Terá por inocente O culpado Esse Deus Que é tão grande Difícil do ser humano Compreender E não cabe mesmo E outra gente Se Deus coubesse No nosso entendimento Filosoficamente falando Nós seríamos maiores Do que ele É por isso que não cabe Quando você compreende Algo Completamente Você se torna maior Do que aquilo que você Entende completamente Porque você consegue Encaixotar algo Essa definição Que a gente tem Ela ainda não é justa Ela não consegue Ainda dizer Por isso que a gente fala Eterno Completamente A gente não sabe O que é completamente nada Por exemplo Eu e você amamos Mas a gente não ama Como Deus ama Vou falar sobre isso Mais à frente A gente sabe O que é justiça Mas a gente não consegue Ser justo Como Deus é justo A questão é Que esse Deus Esse Deus Amou Ele amou Não só amou Mas ele também ama E não é um amor Apenas Sentimental A ideia aqui É de um Cuidado Assim Um cuidado Em comum É de um Sabe É difícil também A gente explicar Porque é referente A Deus Mas é de um cuidado Em comum De algo Que é ímpar Que é singular Que não tem Algo Alguém Que possa expressar Esse amor Dessa maneira Isso aqui é legal O mundo Poderia se referir Está lá no texto Deus amou O mundo Esse mundo Poderia se referir Ao mundo criado Mas não Aqui são as pessoas Então O amor De Deus Ele É referido A Ou direcionado A pessoas Tem um objetivo Há um objetivo Há um alvo Não é um negócio assim Ah, eu amo Ou esses amores Mais ou menos Que a gente fala Ah, eu amo picolé de chocolate Não, não é isso Não, não Está fora Completamente fora Mas aí A gente Vê aqui Que Esse amor Ele é em comum E o alvo Ele é bem específico A coroa da criação As pessoas Nós Eu e você E mais Não foi de qualquer maneira Foi de modo único Foi de modo incomparável Esse amor Não tem paralelo Na história da humanidade Na história do universo Não tem um amor Que possa ser igualado Ah Como Deus ama Tá, como Deus ama Ele ama de um jeito Que a gente não consegue entender A gente acabou de ver Que é incompreensível E realmente é Não cabe Dentro da cabecinha da gente Não cabe A gente compreende Aquilo que Deus Revelou Entende? A gente não tem capacidade De compreender o todo Mesmo que Ele Revelasse A gente não compreenderia Por isso a gente tem Algo Bem claro E circunscrito O que a gente tem Condições de compreender Tá aqui Por isso que Jesus apela Para a palavra Com Nicodemos Nicodemos O seu texto Você não lembra? Você não está entendendo? É o seu texto Mas vamos voltar Então apenas Deus É capaz de amar Perfeitamente Eu amo Eu amo os de fora De certa medida Amo os de dentro Os de casa Um pouco mais Mas ainda é sempre Incompleto E imperfeito Ah Eu amo Minha esposa E amo meus filhos Ok Amo a Deus Sobre todas as coisas E ainda que eu diga isso E ame de fato A Deus sobre todas as coisas Meu amor ainda é incompleto Ainda é imperfeito E por quê? Porque eu sou imperfeito Entende? Não tem como alguém Imperfeito Amar perfeitamente Vocês compreendem isso? Por isso que O amor de Deus É perfeito Porque Ele é perfeito Ele ama perfeitamente Apenas Deus Ama completa E perfeitamente E esse amor Ele está apontado Para nós Eu sou porcaria Para caramba Se eu sou salvo Eu sou salvo Por Cristo Jesus Pelo que Ele fez E porque Ele me deu fé Para crer no que Ele fez Então se você pedir fé Você vai receber E recebendo essa fé Você vai conseguir As consequências disso Ou seja Não perecer Não ser condenado Ter salvação Ter vida eterna Aí você pergunta Max Por que motivo Eu seria condenado? Que história é essa De ser condenado? Pelo mesmo motivo De todo ser humano O pecado Todo motivo Todo mundo Todo mundo Tanto o pecado original Que a gente nasce com ele Quanto os que a gente comete Todo santo dia Um pecado é suficiente Para jogar a gente no inferno Gente Um Apenas um é suficiente Lembra que a gente Viu lá na definição Que Deus odeia todo Ele não odeia só Alguns pecados E para Deus Não tem pecado maior Pecado menor Pecadinho Pecadão Não Não tem isso Não tem isso Todos eles Todos eles Diante de Deus São Horrivelmente odiosos E Deus em Cristo Jesus É capaz de perdoar Todos eles E aí você pergunta Como é que eu vou ser Por que Dessa história Lembra que no início A gente citou Lá da convicção A gente vê que Deus Não vai inocentar o culpado Ele não vai ter por inocente O que é culpado Mas todo mundo é culpado Então a questão não é mais Quem vai ser condenado Não Todos Estão na fila Para a condenação O problema é que a gente Se acha A gente acha Que a gente tem algum direito De achar que a gente Vai se dar bem no final Mas não é por aí Todos já nascem Numa fila indiana Para a condenação Porque a gente já nasce pecador E continua fazendo besteira A questão é que Em algum momento da vida A gente precisa encontrar Com essa realidade Do que Jesus fez Pela gente Então a gente É todo mundo culpado E nem toda boa ação Que a gente consiga fazer É capaz de limpar Nossa barra Você pode fazer Um monte de coisa boa Não vai limpar Sua barra Se não for Por meio de Cristo Não vai limpar No antigo testamento Eles sacrificavam animais Para pagar com sangue Pela culpa Porque para que houvesse Remissão do pecado Ou seja Perdão do que havia sido feito Sangue precisava ser derramado Eles iam lá Matavam o bichinho Aí depois voltavam Matavam o bichinho de novo Aí depois voltavam Matavam o bichinho de novo Era uma matança desgramada A derramação de sangue Por quê? Porque não era suficiente Podia matar todo o bicho Não ia ser suficiente Só ia ter sangue Para tudo quanto é lugar Mas não seria suficiente É aí que você precisa entender Que Ele está Nunca foi suficiente Mas Eles não eram perfeitos também Somente Jesus Pôde ser a sua oferta perfeita Para a culpa E foi exatamente o que ele fez Somente Jesus Derramando o próprio sangue Foi a sua oferta perfeita E aí Deus aceita Toda a nossa conversa da manhã Dessa manhã de redenção É para dizer que Deus te ama Embora você não compreenda Às vezes Talvez você nem se sinta Amado Mas eu quero dizer que Tudo que eu falei até agora É para dizer que Ele te ama E Ele te ama de tal maneira Que Ele entregou Jesus por você Tudo que Jesus fez Tudo que Ele passou É para que você seja salvo Da condenação Que já está posta Para todos Então Não se trata De quem vai se salvar Se trata De quem Não será condenado Entende? Porque o caminho normal Não é a salvação O caminho normal É a condenação O presente Extraordinário Que é Jesus Nos dá um caminho Extraordinário Ou seja Diferente Do caminho comum Tudo que Jesus fez Como eu disse Foi para que você tenha A vida eterna Entretanto Jesus afirma Que apenas Os que creem Têm a vida eterna Recebe esse amor Recebe esse amor Recebe esse presente No nome de Jesus Se agora isso faz sentido Para você De alguma maneira Ou Pastor Esse negócio me incomodou Depois você me chama Conversa comigo Joia Agora nós vamos orar Para que Deus fale ao coração Tanto de quem está aqui Como de quem está Em casa Ou no trabalho Ou seja lá Onde estiver Para que a gente Compreenda O que foi feito E consiga Usufruir dessa salvação Em Cristo Jesus O que Nicodemos Não entendeu É que Jesus era Deus E que foi o presente Extraordinário Dado para a salvação Dele Que nós não tenhamos O coração Duro Ou vendado Como Nicodemos Esteve nesse momento Pai querido Louvado e engrandecido É o nome do Senhor Pela tua palavra E por essa passagem Deus Quando a gente olha Para o que a gente é E olha Para o que o Senhor fez A gente se sente Tão inadequado Deus Porque nós somos Pecadores É verdade E o Senhor ofereceu O que havia de mais Precioso e único Jesus Cristo Deus Como o Senhor É Deus Eterno Como o Senhor É eterno E Cristo Se esvazia E vem em forma humana Vive no nosso meio Mas sem pecado E morre Para que Nosso pecado Seja Acobertado Perdoado Derrama seu sangue Para que haja justiça E justiça completa O que o sangue De tantos animais Não conseguiu fazer O sangue De Jesus Fez completamente Perdoou Nossos pecados E nos deu salvação Mas Pai Eu peço que o Senhor Suscite fé Aquele que ainda não crê Aquele que ainda tem Dificuldade Aquele que ainda está Com Coração duro O entendimento Tapado Deus ajuda Tem misericórdia Deus Dá fé Dá fé Deus Para que Essa alma Seja Liberta Da condenação Que espera Deus No nome de Jesus Abençoa os meus irmãos Esses que aqui estão E que estão Longe Recebendo essa mensagem Hoje Pai No nome de Jesus Eu te agradeço Senhor Amém Amém Deus abençoe Até a próxima semana Se assim o Senhor Nos abençoa Amém